Pra conhecer meu trabalho, é Grafino Produções, Júlio López, tamo junto, hein? Manda aí! Que assim, ó! Que assim, que assim, né? Eu tenho só quatro anos, todo dia crescendo, cheiro dando sofrimento Eu agora sou o de maior ponto, fazer o que eu quiser, vou comentando a morrer Eu agora sou o de maior, posso fazer o que eu quiser, vou comer toda mulher É pra quando a gente brincava, te escondia lá em casa, eu voltava do bar Você cantava, gostosinha, já tinha uma setinha, eu louco pra te pegar É pra quando a gente brincava, te escondia lá em casa, eu voltava do bar É o quê? Você acabou, gostosinha, já tinha uma setinha, eu louco pra te pegar Vai! Eu agora sou o de maior, posso fazer o que eu quiser, vou comer toda mulher Eu agora sou o de maior, posso fazer o que eu quiser, vou comer toda mulher É isso aí rapaziada, família Canfino Divulgando meu tempo aqui Colabora, surro de boy, eu posso fazer o que eu quiser Por comer toda mulher A gente brincava, se escondia lá em casa Eu montava tudo pra mamar Você já tava gostosinha Já tinha uma ceitinha e um louco pra te É pra quando a gente brincava, se escondia lá em casa Eu montava tudo pra mamar Você já tava gostosinha Já tinha uma ceitinha e um louco pra te Agora o bonde cresceu Você já me deu Vai voltar a vida Agora o bonde cresceu Você já me deu Vai voltar a vida Eita, vamos entrar nos bols Vamos entrar nos bols Segue lá É isso aí rapaziada Eita, vamos entrar nos bols Eita, vamos entrar nos bols